E aí meu povo, bem vindo de volta a Nier Replicate. Vamos enfrentar agora o chefão mais um. Nossas memórias fortes ainda estão lá. Como darem você ignorá-las? Talvez você deveria ter criado-las no meu margem, hum? Deixe-nos começar por expulsar as distrações próximas. Eu não posso usar minha mágica. A fenda, a ferramenta, a seal versos. Deixe-nos voltar, Vice. Deixe-nos voltar, Vice. E você é o último que deixe, Noir. Noir? Adorei-me com o nome meu próprio nome, fã! Não! Hum? Não! Não tem... Não tem... A fenda, não tem... Mas não... Não tem... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Yonah... 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 Terminou a introdução do jogo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós perdemos um monte de tempo com isso. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha você. Acho que você tem crescido muito mais maior. Sim? É difícil de me dizer mais. Mas você não mudou um pouco, Popola. Qual é o seu segredo? Eu vejo que as suas habilidades estão melhorando também. Não, é verdade. Você parece o mesmo que o dia que eu conheci você. Ok, agora você me embaraçou. De qualquer forma, aqui. Isso é do Emil. Você vai, se estão se dando bem. Ele ainda está usando grandes palavras e fazendo todo mundo parecer idiota. Eu aposto que ele está. De qualquer maneira, eu recentemente vi alguns recordes. Anotações, coisa assim. Que podem nos ajudar em curar a petrificação de Kainé. Você se importaria de vir aqui e dar uma olhada? Obrigado, estarei esperando. Bem, bem. Talvez o tempo tenha chegado para salvar Kainé. Eu entendo que isso significa que você irá sair da cidade. Desculpa. Eu sei que as escadas foram feitas recentemente. Tudo bem. Vá. Apenas cuidado. Cuidado. Como é o seu chão? Como é? Ele disse que as escadas foram feitas. Como é? O que é? O que é? Apenas attack o e-mail Apenas cuidado com destruição. Apenas cuidado com o pico. Algo. O que? Deixa eu ver clicar em... O que é isso aqui? O que é? O que é que é isso aqui no chão? E aí, você não viu nenhum inimigo em torno, não é? Não, não tem muito. Talvez eu possa ajudar. Bem, eu tenho certeza que aprecio. Você tem um plano? Ou vamos andar para todas as pessoas que vemos e mexer com eles até que os vegetais derrubados caçam em casa? Vamos tentar perguntar em torno da cidade. Em torno da cidade. Ah, apenas a pessoa que eu queria ver. O que é? A nossa roca de água está no seu último lado. Eu gostaria de shore-lo, mas o trabalho é um pouco além da minha habilidade. Isso é uma pensada de verdadeiramente, que a roca é uma máquina de não insignificante age. É melhor para recuperá-lo agora do que esperar até que se falasse completamente. Eu acho que todos estaria em problema se é rompido. Então, o que precisamos? Replicar o axel e o padrão devem sufrir para agora. Eu acredito que a coisa estranha em torno da façade deve ter tudo que precisamos. Tudo bem, eu vou ir lá quando temos um minuto. Obrigado. E enquanto você está fora, eu vou procurar alguém para fazer o trabalho realista. E enquanto você está fazendo um minuto. Um, é um minuto. 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 Um par de irmãos que lhe oitram perto da água. Eu pergunto que eles possam esconder algo de nós. Vamos fazer um pouco de conversa. Vocês são dois aqueles que estão atrás das recentes roubretes? Você deve já saber se você está perguntando assim. A sua voz desculpa a sua maldade. Confess. Confess agora, que a briga de grimoire vai caer em você. Ok! Nós fizemos isso. Meu irmão e eu. Por que? Porque o pai nos disse. O seu próprio pai exigiu que você esteja. Esse cara parece um papel de trabalho real. Onde está ele agora? Provavelmente na taverna. É onde ele trabalha todo o seu tempo. Entendi. Eu sabia. Isso é o que eu estava falando. Ei, você tem um par de irmãos? Hã? O que foi para você, hã? Hã? O que você tem que me perguntar essas perguntas? Você está tentando seus próprios filhos cometidos? Filhos? Não. Não, não é assim. Eu só... Eu só disse eles para ir encontrar comida para a família. Agora, se desculpe seu mouth antes de eu... antes de eu desculpe para você. Bão de não-não-não-não-não. Nosso tempo é perigado por esse maldito escondido. O que uma desculpa desculpa para um pai. Como vamos explicar isso para o cliente? Nós vamos dizer a verdade. Então nós vamos descobrir o que fazer com os filhos. Oh, você. Sim. Você encontrou a culpa? Sim. Mas... é complicado. Uma espécie de filhos para roubar por um pai abusivo? Bem, eu não esperava isso. Eles não deveriam ter roubado de você, mas eu não acho que eles estão em perigão aqui. Entendido. Eu vou falar com os outros clientes e garantirem que eles entendem. Obrigado. Oh, e eu também acho que devemos levar eles de seu pai. Não sei quem pode levar ele. As pessoas não estão chegando assim como é. Mas deixa eu transmitir a palavra e ver o que podemos achar. Ah, sim. A sua filha. Bem, os clientes passaram a roupa e veio com isso. Espero que seja suficiente. Usando crianças como ferramentas de fiebre. Incomentável! Eu não acredito que isso aconteceu em nossa vila. As coisas são mais desesperadas do que eu sabia. Se esperamos restaurar as vidas dos vilares, nós devemos recolher tantas sombras como possamos. Sim. Beleza, meu povo. Vou parando por aqui e a gente se vê em breve com mais linha. E até a próxima. Tchau. Obrigado.